Anja, logo, logo o seu lanche está pronto. Alô, casa do Sporger? Quem fala? É a R.O. Tenho uma missão para você. Lá para o gato de um ciclo número 808. Preciso de você lá imediatamente. Ok, estou bem. Ah, senhorita Anja, eu acabei esquecendo algum bom para o seu lanche. Eu vou no mercado, mas é rapidinho, tá? Eu já volto? Tudo bem, Anja cuida da casa. Mãe é uma mentirosa. Olá, rapazes, me informaram do tempo de vocês. Está acabando. O quê? O que você está fazendo? Não, não, meu amor, não. Você não tem família. Ai, meu Deus, eu esqueci o lanche desse tempo que tem, Anja. Logo, vai de manhã para a escola. Eu preciso logo acabar com isso. Ai, meu Deus, agora eu consigo ir no mercado com o balão com a senhorita Anja. Ai, senhorita Anja, cheguei. Vem pegar sua lancheira para ir na escola. Estou indo, mamis. Aqui está a senhorita Anja. Agora a Máquia Lloide já está te esperando. Ok. Tchau, senhorita Anja. Tchau, Lloide. Até depois. Tchau, mãe. Por favor, essa foi muito pouco. A senhorita Anja não pode saber do meu segredo. Ela nunca me perdoaria. Balancear do trabalho com o assassino e ser uma mãe e dona de casa ao mesmo tempo é melhor que é difícil. Mas sei que no final, o bem da senhorita Anja e de todos aqueles que eu amo, é isso que faz tudo valer a pena. Mas sei que no final, o bem da senhorita Anja e de todos aqueles que eu amo, é isso que faz tudo valer a pena. Mas sei que no final, o bem da senhorita Anja e de todos aqueles que eu amo, é isso que faz tudo valer a pena.